Hoje, Missão Impossível 3, na SIC. Este verão experimenta um delicioso pequeno almoço com Filadélfia. Desfruta do seu sabor delicioso, da sua textura suave. E começa bem o dia. Filadélfia. Desfruta a vida. É deliciosa. E se a depilação se tornasse num ritual de bem-estar? Novo Vite Spa Wax. Inspirado nos cuidados de beleza. Um sistema de depilação acera quente. Com fragrâncias delicadas e que mantém acera a temperatura ideal durante toda a depilação. Para um resultado profissional em sua casa. Vite Spa Wax. O seu novo ritual de bem-estar e suavidade. Nasceu no maior olival do mundo. Cresceu no melhor lagar do mundo. E conquistou os maiores especialistas em todo o mundo. Oliveira da Serra. A marca portuguesa de azeite mais premiada do mundo. Sensodine Repair and Protect é a mais recente tecnologia da Sensodine. Liberta o ingrediente Novamine que vai ajudar a formar a capa que reconstrói e repara essa pequena parte da dentina exposta. Ou seja, a área sensível. Por isso acredito que realmente funciona. Eu sei que ele é de chocolate de leite por dentro. E ele também não. Mas os braços e as pernas também são de chocolate. Acho que são de chocolate. Até os sapatos. Então, lá porque não temos orelhas não quero dizer que não ouvimos. Não, os sapatos não se comem. M&M's. Ninguém me resiste. Isto não sabe a chocolate. Os aerossóis tradicionais contêm água. O que faz com que a umidade se sinta. E se perca o prazer da fragrância. Experimente o novo Airwig Pure. O único aerossol de Airwig sem água e sem resíduos de umidade. Para que possa sentir todo o prazer da fragrância. Airwig Pure. Desfruta da fragrância sem resíduos de umidade. A boa distão começa no seu frigorífico. No nosso, tentamos controlar o que entra. Mas depois, como a correr. Além de improvisar algumas noites. E às vezes a distão pode notar. Pois come melhor e põe-me a ajuda no seu frigorífico. Atívia. Atívia é suave e menos ácido. Além disso, atua no estômago e ajuda a sua saúde digestiva. Atívia. E tenha agora no seu frigorífico o mais cremoso da Atívia. Uma textura suave. Novos à Atívia e Cremoso. Qual o seu preferido? O mundo que nos rodeia pode danificar a barreira protetora dos olhos. Deixando-os secos e irritados. Experimente o novo Optrex Actinist Spray. Ao contrário dos colírios, aplique-a sobre os olhos fechados. Reparando a barreira protetora e devolvendo a hidratação natural. Não abrir e fechar de olhos. Novo Optrex Actinist para olhos secos e olhos cansados. Fica-se de seus companheiros. Fica-se de seus companheiros. Fica-se de minha ajuda. Com muitos produtos com descontos diretos até 50%. Dias 28, 29 e 30 de Agosto, comemoro com um mega descontão. O nosso forte é o preço. Vortem sempre. Comichão? Ardor? Mau cheiro? Isso são sintomas de pé de atleta. CanSport. Com efeito anti-inflamatório, é rápido a eliminar os fungos que causam o pé de atleta com apenas uma aplicação por dia. CanSport. Acaba de vez com os fungos nos pés. Do fabricante CanSten. Também em spray. A Alice gosta tudo bem doseado. Mas no que toca à lavagem de roupa, não era assim tão simples. Até descobrir um novo Persil com tampa autodoseadora e a sua fórmula incrivelmente eficaz. Ela consegue a dose perfeita sem desperdício. Adota este novo gesto de Persil para um resultado perfeito. Persil Perfect Dose. A minha escolha moderna contra as novas. O coração gosta de provar coisas novas, de nos dizer, junta, experimenta, semeia, vive, arrisca, petisca, partilha, mistura, inventa, reinventa, suja, amassa, brinca, aquece, arrefece, cria, arruma, frita, mexe, cresce, trinca, come. Cozinhar não é só cozinhar, é pôr o coração a falar. IKEA. Deixe o amor entrar. Experimenta a natural frescura do limão com cheirinho a hortelã. Nova bimonada hortelã. Ah, limões com muita sorte. O que vê? Cabelo natural ou pintado? Cor prodigiosa. Novo prodigio de L'Oreal Paris. A primeira coloração permanente sem amoníaco, com tecnologia micro-óleos que difunde milhões de reflexos no cabelo. A cor? Natural. Prodigiosa. O cabelo? Suave. Brilhante. Novo prodigio de L'Oreal Paris. Cor tão natural que ninguém diria que fez coloração em casa. Você merece. Às 5h35 passa o filme Missão Impossível 3, com Tom Cruise no protagonista, e às 9h30 não perca um impressionante episódio de Mar Salgado. E logo a seguir, às 10h25, não perca também a estreia de Som de Cristal. Kim Barreiros é o primeiro convidado do Bruno Nogueira. Com o coração de ouro, chega a história de João e Inês. Qualquer dia somos todos na mesma família. O melhor é não fazermos planos para eles hoje. Um grande amor. Que vai ser posto à prova. Olá. Olá. Mas... Tudo bem, João? Será que resiste? Mas é preciso que tu me digas se está tudo bem, que vai ficar. Não está tudo bem. Entende isso, não está tudo bem. Se não tens coragem, não vais fazer nada. Estreia dia 7, na SIC. Coração Douro. Um país inteiro. Este programa é patrocinado por Carrinho Chico Urbano. Uau! Tic-tac, tic-tac, uau! Boneca! Eu sou a bomba e contigo vou arrasar. Chocoflakes. Bolachas recheadas com cereais e chocolate. O pequeno almoço mais bestial da Quetra. Há um local onde os packs de tecnologia têm tudo incluído, os tablets são escolhidos a dedo e os livros escolares têm a escola toda. Na FNAC, o regresso às aulas é muito acima da média. Os germes estão em todo o lado e espalham-se facilmente. Detol ajuda a proteger a sua família. Os sabonetes sólidos podem acumular bactérias. Cada gota de Detol elimina 99,9% das bactérias. Ajuda a proteger a sua família dos germes. Use Detol. E para maior suavidade, experimente o novo Detol Toque de Espuma. Detol. Recomendado pela Sociedade Portuguesa de Pediatria. Para si, ele é mais do que um amigo. Por isso, proteja-o com o Advantix. Contra pulgas, carraças e mosquitos. E reduz o risco de transmissão de doenças como a leishmaniose. Advantix. O melhor amigo do seu cão. Queres saber onde encontrar os preços mais baixos? Então, venha comigo. Os melhores preços estão sempre perto de si. Até 2 de setembro. Aproveite os 29% de desconto no quilo do melão verde. São a 39 cêntimos. Mini preço ao seu lado. Com os melhores preços. Sensodine Repair and Protect é a mais recente tecnologia da Sensodine. Liberta o ingrediente Novamine, que vai ajudar a formar a capa que reconstrói e repara essa pequena parte da dentina exposta. Ou seja, a área sensível. Por isso, acredito que realmente funciona. Encontrei nas novas bolachas Nutrifibra a harmonia que procurava para uma pausa saborosa. Com cereais integrais e ricas em fibra, surpreenda-se com novos ingredientes, como os sementes de linhaça, sésamo ou girassol. Para alimentar Nutrifibra, a minha pausa preferida. Descubra as variedades que temos para si. Toda a gente espera alguma coisa de ti. E tu? O que é que esperas? Regressa às aulas com os melhores dicionários e livros de apoio escolar da Porto Editora. Porto Editora. Abre Horizontes. Crescer é aprender a enfrentar as adversidades. Felizmente, você está sempre por perto. Tal como Skip, o seu aliado no combate às nóduas, mesmo as mais difíceis. Skip. Combate mais nóduas difíceis, mesmo em ciclos curtos. Experimente também Skip Super Concentrado. Uma opção mais conveniente e ecológica, que lhe garante toda a eficácia do Skip, em apenas metade de dose. Mais de 12 milhões de pés confiam na lima eletrónica Dr. Shaw Velvet Smooth. Descubra a mais recente inovação, Dr. Shaw. A nova lima eletrónica com cristais de diamante. Remove as calosidades mais eficazmente para pés suaves e bonitos num instante. Novo Dr. Shaw Velvet Smooth com cristais de diamante. Porque nem todos os pés são iguais, existe agora a recarga calosidades difíceis para pele muito dura e a recarga acabamento perfeito para pés suaves e bonitos. Dr. Shaw Velvet Smooth. Bem vistas as coisas, o coração é que manda. Vai. Diz. Agarra. Beija. Promete. Jura. Acorda. Respira. Anda. Não chores. Estuda. Corre. Voz. Para. Organiza-te. Sossega. Recomeça. Junta. Ri. Experimenta. Arrisca. Cresce. Multiplica. Dá. Brinca. Improvisa. Grita. Salta. Canta. Encaixa. Muda. Muda outra vez. Ama. Quando o coração fala, sabe o que diz. Está na altura de ouvir. IKEA. Deixe o amor entrar. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Já conhece Comfort Creations? É concentrado. Pelo mesmo preço consegue fazer mais lavagens e dar o dobro do perfume à sua roupa. Tudo isso com Comfort Creations? Sim! Oh, experimente. Do que é que está à espera? Renda-se às fragrâncias deslumbrantes de Comfort Creations e sinta na sua roupa o dobro do perfume. Pimunada! Ah, limões com muita sorte. Este é o Novo Carle. Tecnologia alemã, 5 portas e cheio de inovações. Este preço é uma brincadeira. Os alemães não brincam. Tecnologia alemã no seu melhor. O Novo Carle. 5 portas, 5 lugares e 5 anos de garantia. Pode uma escolha racional surpreender. A fibra de última geração Vodafone já mudou a forma como um milhão de portugueses vivem a sua casa. Como se ligam, como se divertem, como partilham, como são o que são. Juntos a este milhão de portugueses. Adira ao TV Net Voz da Vodafone até 30 de setembro e ganhe 200 megas de velocidade de net. Vodafone, power to you. O encanto é natural. Os golfinhos são mágicos. Fiquei super, super emocionada. A experiência fica para a vida. Eu nunca pensei em fazer isto. Foi incrível, incrível. Eles são as estrelas da companhia. Mas não são os únicos a viver no parque temático. Espera, fica. Juntos às nossas celebridades, numa aventura mágica e inesquecível. O primeiro toque, o primeiro contacto. É maravilhoso. Estreia amanhã à noite. Bahia das Estrelas, na SIC. Eu não percebo nada disto, papai. Estreia esta noite na SIC. Som de cristal. Este programa é patrocinado por Mixa, novos leites corporais.